1ª Deixão Amém. 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 Se quiser se completar pra não ficar com a mão parada aqui, ó. Amém. 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 Se ficar assim. Amém. Dá um branco. Certo? Certo? Amém. É uma coisa aqui, ó. É. É um C que eu vou pegar aqui, ó. Amém. 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 Essa nota aqui, como que ela é? Tem o... Tem o... Tem o a testana... É o Dó menor. Ah, tá. É. Então, primeiro você vem aqui, ó. Só volta... Vai dar essa nota. Na segunda não tem. Já cai no Sol. A CIDADE NO BRASIL 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 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquele que partiu do Dó, revendo o Dó, Ré, Ré sustenido, Fá. Então quantas vinhas? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Paraná o Fá. Aqui é... Sol. Sim. Quarta. Agora, Dó. Dó. Sim. Ló. Sim. Vi. newspaper. Seguindo. Seguindo. Boa. Seguindo. É. Seguindo. Oeste. Sol, passo ao passo temido Sol E Reste temido Dó Dó Si, Dó, Si Certo? Dó, Si, Dó, Si Aí fica 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 e 1 O 3 vai cair do Sol E faz 4 e 1 Passo temido, Sol, passo temido 1, 2, 3, 4 e 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 As duas partes mais críticas E aqui o tempo vai ficar então Isso aqui, detalhado Começou no Sol Dois compasso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si, 2, 3, 4 Si, 2, 3, 4 Aí começa Dó, 2, 3, 4 Ré, 1, 2, 3, 4 Ré sustenido 2, 3, 4 Fá, 2, 3, 4 Sol, dois compasso 1, 2, 3, 4 Ré sustenido 1, 2, 3, 4 Fá sustenido 1, 2, 3, 4 Mi 1, 2, 3, 4 Sol 1, 2, 3, 4 Ré sustenido 1, 2, 3, 4 Aí vem o dó, 1, 2, 3, 4, e si, 1, 2, 3, 4, 1, 2, o 3 cai no sol, 3, 4, e faça o tenido, 1, 2, 3, 4, lá, 1, 2, 3, 4, sol, é, sol, 1, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, pausa no ré, 1, 2, 3, 4 Agora vou fazer tocando essa parte Devagar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Amém. Amém.